Então, são coisas que a gente não dá mais importância. Eu sou uma pessoa que não dá mais aquela importância pra cabelo, pra unha. Existe coisa, gente, a gente fala, melhor que cabelo e unha, que é vaidade. Você quer viver, você quer ser feliz, você quer passear, quer fazer amigos, você quer viajar. Quer namorar? Você quer namorar. O processo de câncer é assim, é pra aquelas pessoas que é fraca e morre. Então, você não pode dar uma importância pra câncer. É, é fraca e morre. E se você tem persistência em viver, fala assim, não, eu não vou morrer de câncer. Eu não consigo te derrubar, por mais forte que seja. Se você tem Deus no seu coração, que nem eu tive, eu não tive medo de morrer, eu não tive medo do câncer. Se eu tivesse medo, pra você ter uma ideia, eu é que ficava acalentando a minha família. Minha família chorando. Ih, você tá bem, amiga? Eu tô ótima, eu ria. Ninguém me viu eu chorando, ninguém me viu eu no campo com depressão. Hoje, pessoas depressivas perto de mim, eu falo, não, para, xinga. Porque o que eu passei, eu não aceito ninguém reclamar perto da minha orelha, sabe? Eu falo, gente do céu, se tu soubesse o que é uma quimioterapia, um processo de tratamento de câncer, você não ficava reclamando. Porque a gente tem essa mania de reclamar do porquinha coisa, fazer com que eles caçam. É um sapato, é uma unha que quebrou, é que nem eu tava lá no elevote, marcando uma cintilografia, e era já final de ano, pra Natal. A moça lá, olhando lá, assim, ai, minha unha quebrou, e eu toda sem unha. E eu, a unha quebrou, meu Deus, e agora eu vou ficar na tal sem unha, e aí tá feio, uma grande, outra pequena. Olha, por juro, por Deus, que eu quase tirei as mãos, tava escondendo, toda empachadinha. Falei assim, moço, você tá feliz, você tá saudável, você tem suas unhas pequenas, grande, você tem, e eu que não tenho nada, eu não tô reclamando, sabe? Então, eu aprendi muito com essa doença, essa doença me fez eu aprender muito, dar valor à vida, dar valor às pessoas, em volta, você sabe que o câncer traz a gente, dá valor muito, você olha assim e fala assim, Deus fala assim pra você, minha filha, você vai passar por esse processo, pra você parar um pouquinho o que você tá fazendo, e olhar a sua volta, ou achar uma flor bonita, ajudar o próximo, a reparar, prestar mais atenção nas coisas em nossa volta, entendeu? É isso que faz a gente aprender e superar tudo que a gente passa com essa doença, e essa doença não é uma coisa de bicho sem cabeça, não, tem cura, tudo no começo tem cura, você entendeu? Então, se vocês fazerem o autoexame, vai ao médico, se viu coisas diferentes, procura uma ajuda, não fica assim com medo, não. Eu era uma pessoa que eu tinha tanto medo do câncer, que eu cresci com pessoas mal informadas sobre o assunto, que eu tinha medo até de passar perto do helengote, eu ia na rua e eu cortava assim, aqui era o helengote, eu falei, nossa, não vou passar, não, que eu vou ver pessoas todas deformadas, não tem nariz, não tem olho, então eu ficava com aquele medo, sabe, de ver pessoas assim, e eu nunca imaginava, eu um dia, Deus fala assim, minha filha, não seja tão egoísta, você vai ficar lá dentro, me mostrou, você entendeu, que era tudo, o que eu imaginava era tudo ao contrário, né? E hoje você está curada e ainda está lá dentro, e está lá dentro ainda. Está lá dentro fazer a maquiagem, cabelo. Nós estamos lá dando o maior apoio para aquelas pessoas que estão carequinhas, que estão sem unha, que estão tomando químio, sabe, mas a gente está dando amor, está dando, levando a autoestima, levando a alegria, falando, não, isso é um momento passageiro, nada é para sempre, isso é que não passa, isso é uma fase, você entendeu? Então é fase. Então forte é aquele que não desiste dos seus sonhos, mesmo com tantas dificuldades no caminho, você entendeu? Então a gente nunca pode ser fraco, a gente tem que ser forte e pensar que existe um Deus acima da gente, para dar tanta força assim para a gente, e estar aqui passando coisas boas, né, para vocês, e que um dia vocês também façam coisas boas para outras pessoas, que estão sem saber o que é um câncer, mal informada, né, então não seja assim não, tá? Eu agradeço toda a sua atenção e vamos ser felizes, vamos viver o hoje porque talvez amanhã não chegue, né? Então vamos viver hoje, não guarda uma roupa para uma ocasião especial, não veste, compra, vire e veste, porque vocês não sabem, amanhã os outros que vão usar para vocês, não é verdade? A mãe vai rata com a gente. Então ainda não usa a roupa para outra coisa. Então é isso aí, gente, eu agradeço a atenção de todos, uma boa noite para vocês e eu estou muito feliz de estar aqui bem curada e eu rezo para os meus amigos ou meus amigos que estão lá no Elegote ou no outro hospital fazendo tratamento, que Deus vai dar consciência, vai dar, sabe, força, que eles vão superar e vão sair e ir embora para casa, que não existe uma coisa melhor na vida, é você ganhar a porta do hospital e ir embora para a sua casa, porque eu sei, eu fiquei muito mal no Elegote de baixa resistência, eu pensava que eu não ia sair de lá, mas a minha esperança nunca, nunca ir para que jogo, você entendeu? Nunca. Então eu agradeço a todos, né? De estar aqui, poder passar essa força para vocês. Se souber de pessoas na família que tem câncer ou algum problema, dá um carinho, não abandone, porque o carinho faz a diferença na doença, naquele momento mais difícil que a pessoa vai sentir, tá? Obrigada. Aplausos 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 Aplausos